Música Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos ao grid de largada. Meu nome é Stick e hoje vamos falar da notícia que saiu sobre Enzo Fittipaldi e a sua cirurgia cerebral. Então, preparados? Bora para o vídeo. Para quem não se lembra, Enzo Fittipaldi teve um pavoroso acidente na Fiat Race em Jeddah em 2021. Logo após a largada, o piloto brasileiro não conseguiu desviar de Tel Porcher. O piloto francês da Arte Grand Prix acabou ficando parado no grid, não conseguiu largar. E com isso, Enzo Fittipaldi acabou atingindo ele com muita força. Inicialmente, o que nós apenas soubemos é que o brasileiro tinha fraturado o pé direito. Uma lesão grave, que ele até agora não se recuperou 100%. Mas ontem, seu irmão Pietro, em entrevista ao portal The Race, afirmou que Enzo Fittipaldi não teve apenas a lesão no pé, mas sim também uma hemorragia cerebral. Pietro informou que logo após os testes de final de temporada em Abu Dhabi, que ele tinha participado, inclusive tinha pegado Covid-19, foi nessa época que Enzo Fittipaldi foi constatado que tinha hemorragia cerebral. Tanto que ele teve que viajar rapidamente, de volta para sua residência, e fez a cirurgia com extrema emergência. Pessoal, problema na cabeça, problema cerebral, cirurgia nessa área é algo muito delicado, é algo muito urgente. Deu para entender realmente nas palavras do Pietro, que foi algo imediato. Descobriu direto para a sala de cirurgia. Se eles esperassem um tempinho mais, Enzo Fittipaldi poderia ter complicações muito mais sérias. O negócio foi descoberto em cima da hora realmente. E apesar dessa notícia ter sido divulgada ontem, essa informação a gente já sabe ela já há um bom tempo, pessoal. Desde agosto. Isso porque, naquele documentário que a Fórmula 2 faz sobre os seus pilotos, o Chase the Dream, no episódio 3 dessa temporada de 2022, tanto o Pietro quanto o Enzo Fittipaldi, eles dão detalhes do acidente ocorrido em 2021. Eles falam do acidente em si, da lesão no pé e também da lesão cerebral do piloto brasileiro da Charus. Por isso eu sempre falei e vou repetir novamente, Enzo Fittipaldi, pelo que ele fez nessa temporada, depois de tantos obstáculos, tantos problemas a qual ele passou, ele merece todo o nosso respeito. Claro, Enzo Fittipaldi ainda não é um piloto pronto para a Fórmula 1. Isso tem muita gente fazendo confusão aqui nos vídeos do Grid Largada. Mas tudo o que ele fez até agora, o rendimento com carro ruim, os problemas financeiros, os problemas de saúde, ele merece sim o nosso respeito e a nossa admiração e muito mais a nossa torcida. E outra coisa que mostra como o Enzo Fittipaldi é um lutador, é uma pessoa dedicada, é um piloto dedicado, é a sua recuperação. Pietro mesmo disse durante a entrevista que eles não estavam esperando que o Enzo pudesse correr o início da temporada. Mas ele conseguiu. E logo quando eu soube dessa informação do Enzo Fittipaldi, eu aproveitei que eu tenho médicos na família e fui conversar com eles para saber mais a respeito desses problemas. E uma coisa que foi me dito, que até é interessante compartilhar com vocês, é que depois de algum problema cerebral, depois de uma cirurgia, a recuperação é demorada, ela é lenta. Ela não é, por exemplo, com uma cirurgia no joelho ou no braço que você ingerce e vai sentindo a recuperação. A cabeça é totalmente diferente. E essas pessoas até me citaram como exemplo, porque aos 13 anos eu precisei também fazer uma cirurgia na cabeça. Isso porque quando você faz uma cirurgia na cabeça, ok, você fica um tempo com a cabeça inchada, passa um tempo em recuperação, muitas vezes em UTI, mas depois você não tem como controlar. Cabeça você não usa mais ou usa menos, você simplesmente usa. O meu prazo para vocês terem uma ideia era de 6 meses para praticar qualquer esporte. Mas quando eu já estava com 3 meses de cirurgia, eu já estava sentindo aquela confiança. Para mim já dava para voltar. E aos 5 meses, o cara aqui resolveu fazer esporte novamente. E o que aconteceu logo 10 minutos depois da minha volta, o cara aqui acabou passando mal, quase desmaiou em quadra, sangrou pelo nariz e também quase tive que voltar para a mesa cirúrgica. E com isso, também adiei a minha volta às quadras em mais 3 meses. Isso é só para vocês terem um pouco da noção do que o Enzo Fittipaldi passou, já que com certeza o meu problema foi muito mais leve do que o piloto brasileiro teve. E o que vocês acharam dessa notícia sobre o Enzo Fittipaldi? Pesado não, mas diga aí nos comentários o que você achou e claro, se isso aumentou o respeito que você tem pelo piloto brasileiro. Lembrando que se você curtiu esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like. Se quiser fazer uma doação para a gente, tem o Pix e o botão valeu demais aí embaixo. E claro, cogite também virar membro aqui do grid. A partir de R$ 1,99 você continua nos ajudando a trazer esse tipo de conteúdo. Então, querem apoiar os pilotos brasileiros da base? Querem apoiar Enzo Fittipaldi? Então venham com a gente, se posicione você também no grid largada. Um grande abraço pessoal e até mais. Um grande abraço pessoal e até mais.